Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te amusear Mas conhecido como eu sou o bom da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é sobre felicidade, eu quero intimidade Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria Na felicidade ou na dificuldade Não quero alto de momento, eu quero relação Eu sou teu pai, é só chamar Não preciso de formalidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é sobre felicidade, eu quero intimidade Não é sobre felicidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar 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 E não preciso de informalidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar 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 Eu sou teu pai, é só chamar